Boa tarde, quinto ano A, quinto ano B, dando continuidade à nossa live de língua portuguesa. Nós paramos nas questões do volume 3 da Postulê de Vocês, na questão 6, de um texto que era um editorial falando da questão da mobilidade urbana na cidade de Fortaleza e da questão dos acidentes dos mais vulneráveis. Vamos retomar as questões. Aqui nós já fizemos a 6, perguntando se o editorial, microfone fechado, perguntando se as regras de trânsito são sempre respeitadas, a resposta foi não, porque muitas pessoas ficam expostas a acidentes. E aqui ainda na questão 6, está pedindo exemplos do texto que comprova a sua resposta. Alguém fez essa e gostaria de falar? Ou nós estamos fazendo junto, mas talvez alguém já tenha adiantado. Sim ou não? Tia? Oi? Eu acho que uma coisa que pode comprovar é que no texto também aparece que muitas pessoas morreram já no trânsito, muito com os acidentes. Sim, porque é baseado numa notícia do jornal O Público que falava desses acidentes. Muitas pessoas atravessam fora da faixa também, mas eu quero um final vermelho para poder atravessar. Tia, eu fiz. Podemos citar esse trecho aqui, mas pode ler ali se o seu... É comum, conforme mostra a matéria, verificar pessoas se arriscando na travessia em meio aos veículos fora da faixa e com o semáforo ainda com o sinal verde. Sim, falava também do tempo de 17 segundos, né? Que não era um tempo hábil para os pedestres atravessarem a rua. O texto apresenta situação na Avenida Washington Soares, onde parece não haver tempo hábil para os pedestres atravessarem a rua, com segurança, obrigando-se a cometer infrações e se arriscarem também sofrerem acidentes. O texto também se refere aos pedestres que atravessam fora da faixa, mesmo com o semáforo no sinal verde para os automóveis. Essa é a resposta... Tia, aqui no meu... nas minhas linhas, não vai caber tudo isso, pode colocar. O texto apresenta situação na Avenida Washington Soares, onde não há tempo para os pedestres atravessarem a rua em segurança, pode colocar isso? Pode resumir, isso aqui é uma sucessão... Pode resumir, vou esperar um pouquinho. Oi, Vitor. Quem já adiantou, pode ir lendo a próxima aí, silenciosamente. Às sete. Alguém falou no nome? Ouviu alguém me chamando, que estranho. Eu também ouvi. Eu também. A pessoa falou bem assim, oi, Vitor. Oi, Vitor, também ouvi. Eu tive que mudar de quarto, porque do lado do meu quarto, o vizinho começou a furar a parede. Nossa, na hora da live. Ô, raiva. Sério? Nossa, meu Deus. Acontece, né? Parece que na hora da live acontece muitas coisas que você não espera. Número sete. Quem quer falar alguma coisa? Parece que todo mundo, todo mundo não quer que você não vá falar. É assim, você fica apreensivo, assim. Ai, meu Deus. O que vai acontecer hoje? É sempre um... Ó, tia, uma dúvida. Ó. Você falou que daria pra fazer todo o cronograma. Mas não vai fazer as correções da página lá da 13 a 16, certo? 13 a 16 é para... É para após a live. Sim. Porque no cronograma tá separado durante a live e após a live. Após a live, eu sempre faço a correção na outra live. Ok? Tinha, porque você falou bem assim, acho que vai dar pra fazer o cronograma inteiro. Não, o cronograma inteiro que eu tô dizendo daquela aula que iniciamos uma hora. Ah, tá. Entendeu? Não, pode tirar já da questão 6. Pode pra 7 já. Ah, tá. 7. De acordo com o texto, foram realizadas medidas para garantir a segurança dos pedestres em Fortaleza? Aí eu já deixei a resposta aqui destapada sem querer. Exemplo é a implantação da área de trânsito calmo, que tá lá no último parágrafo. Não sei se vocês observaram ou se vocês colocaram outra resposta diferente. Mas é a questão que alia as questões de saúde, saúde em todos os aspectos e aliada à questão do trânsito. Tá no último parágrafo, se eu não me engano. Pode passar? Pode passar? Oi, tia. Pode passar? O que você falou? Tá aqui a resposta, meu anjo. Ah, tá. Ah, tá. Pode passar, tia. Tá. A 8 é pra conversar, mas a gente não vai pra esse bate-papo, que a gente já falou muito sobre trânsito em geografia. E a mobilidade urbana, tá perguntando como é o trânsito da sua cidade, converse com os colegas do professor, não vamos gastar muito tempo com isso, não. Melhor dar preferência pro texto. Os textos que vocês vão apresentar. Tem um trechinho aí que eu vou ler pra vocês do editorial. Entretanto, quando se percebe uma ação como essa na Avenida Washington Soares, em que se dedicam ínfimos 17 segundos para a travessia, vejo o quanto ainda precisamos avançar. Para construir uma cidade para as pessoas, é pra marcar V ou F nessa questão. Assinale V, verdadeira, F e falso. Primeira situação. Para o autor, 17 segundos é pouco tempo para atravessar a Avenida Washington Soares, V ou F? C, V, verdadeira. Verdadeira. Segunda questão. O texto sugere que as prioridades de segurança no trânsito precisam mudar. V ou F? V. E, verdadeira. G, verdadeira. Ok. A próxima afirmativa. Os pedestres foram as principais vítimas de acidente de trânsito em 2015 e 2016. V ou F? F. F, por quê? F. E, é falso. F, é B. Por quê? É falso. É verdadeira. Só foi em 2016. Só foi em 2016. Em 2015, as vítimas foram os pedestres, mas em 2016 foram os motociclistas. Afirmativa falsa, pois em 2016 as principais vítimas foram os motociclistas. Ok? A última, os pedestres devem ser levados em consideração no planejamento das cidades. V ou F? Verdadeira. 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 A sequência ficou V, V, F, V. Certo? Somente, somente um F. Graças a Deus. Eu tenho um F. A terceira que é essa. Posso passar adiante? Sim. Sim. Olha. Tia. Tô passando aqui. Ah, poste lá a página 11. O que é o editorial, as características? Eu tô lendo porque nós vamos dedicar tempo à apresentação dos textos, tá? Editorial é um texto jornalístico de caráter argumentativo, como eu falei. Além do que eu estudar o anterior, é um texto de opinião. Em geral, é escrito por uma jornalista, por um jornalista de determinado veículo de comunicação e expressa uma opinião. Vamos clicar aí o microfone, por favor? Uma opinião a respeito de uma notícia ou de um acontecimento recente. Como eu disse, pra escrever editorial, você tem que ter um treino assim, mais intenso, com um texto, uma habilidade maior. Número 10. Que notícia originou o editorial que nós lemos e quando ela foi publicada? Tia, eu vi uma... É a Vilma que tá com o microfone. É a Pirela, né? Eu acho. Que notícia originou o editorial lido e quando ele foi... Essa notícia foi publicada? Ajudem aí minhas respostas. A estrelinha atrapalha a vida de vocês, né? Só olhar no texto. Mobilidade urbana, desafio de ser pedestre em Fortaleza. Ah, você achou a data? Não, aqui embaixo tá. Mobilidade urbana, desafio de ser pedestre em Fortaleza. O título da notícia, né? Mobilidade urbana, vamos ver. Tirar as estrelinhas pra ajudar vocês. A notícia que deu origem ao editorial é de alguns pedestres que têm dificuldade de atravessar uma das linhas mais movimentais de Fortaleza. Isso é o que você falou, Calan. E tem um título que você disse também que pode ser colocado aqui. Eu vou ter várias palavras. Pode. Em razão do pouco tempo que o semáforo permite essa travessia. E ela foi publicada no dia 15 de junho de 2017. Todas essas informações tem lá no finalzinho do editorial. Adriana? Oi? Poderia botar também assim, ó. Ó, a notícia é de origem de acidentes de trânsitos? Tá ótimo. Pode colocar sim, Alícia. Posso passar? Acho que sim, né? A11. Sim. A11 é só assinalar, marcar um X. Assinale os trechos que expressam opinião. Já que estamos falando de texto de opinião, que é no caso aí dessa reportagem que nós lemos, o editorial, é só para marcar um X, uns trechos em que o autor do texto demonstra a sua opinião. No primeiro. No primeiro semestre de 2016, segundo a prefeitura, 126 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Esse trecho demonstra uma opinião ou é só uma informação? Só uma informação. Isso. Então, não é para marcar X aqui. Por quê? Você só vai marcar X onde demonstra, expressa a opinião. Segundo trecho. Uma quantidade irrisória, se levarmos em conta que nem todos os usuários dispõem de locomoção ideal para atravessar a via de modo ágil, sem risco. Aqui tem opinião? Tem. Opinião. Por que? Como vocês conseguiram identificar? É... O dia já está marcado aqui. Porque ele demonstra a opinião que ele ficou tipo irrisória. Irrisório. Quando ele usa esse adjetivo aí, né? Irrisório, baixo, pequeno. Ele está expressando que essa quantidade de tempo deveria ser aumentada, né? Mais do que 17 segundos. E essa próxima estrelinha é comum, conforme mostra a matéria, verificar pessoas se arriscando na travessia em meio aos veículos fora da faixa e com o semáforo ainda com sinal verde. Tem opinião aqui ou não? Não. Não, é só uma informação. Sem opinião. Sem opinião. Muito bem. Próxima estrelinha. É preciso que se dê em todas as condições para a travessia decente e protegida. Aqui tem opinião? Eu que tenho opinião, tia. Aqui tem opinião. Por que chegaram a essa conclusão? Por causa. É porque aqui já está marcadinho que é preciso. Então, parece que é preciso. Então, a opinião da pessoa é que precisa. Pela expressão, é preciso dar para identificar que o autor se posiciona. Que ele fala não. Não pode ficar assim. Não tem mudança. Tipo assim, tia, porque tipo assim, essa é a opinião dele, porque é preciso. Ele acha que é preciso, mas para outras pessoas não é preciso no ponto de vista. Eles põem o ponto de vista dele de forma crítica pedindo mudanças. A última estrelinha, vale ressaltar que em Fortaleza o trânsito ainda mata muito. Tem opinião aqui ou não? Sim, porque ele fala que vale ressaltar. Vale ressaltar. Ele ainda apresenta, né? Como se fosse uma informação para reforçar tudo o que ele disse. Ok. Professora, aí você ajudou um pouquinho. Então, vocês que tem um negócio em razão, é para marcar. Isso mesmo. A intenção era essa, Rita. Só vocês um pouquinho. Eu sei que fazer no momento da live, assim, também, sem ter lido previamente, vocês poderiam ter alguma dificuldade. Por isso que eu estou ajudando nas respostas. Características do editorial expõem opinião, como eu falei antes, ou um ponto de vista, sendo fundamentado com argumentos. O editorial tem que ter argumentos e informações sobre os argumentos. Trata de assuntos ou acontecimentos atuais, muitas vezes assuntos polêmicos. Essa questão do trânsito é uma questão polêmica, porque passa pela conscientização das pessoas, recentemente noticiados ou de interesse público. Terceiro pontinho. Dirige-se aos leitores de uma publicação específica, no caso do editorial lido, publicado no jornal O Pouco. E o último aspecto costuma ser publicado em veículos de comunicação, como os jornais, revistas e impressos digitais. Então, vocês já aprenderam texto narrativo lá no início do ano, aprenderam características de outro gênero, que é a poesia, aprenderam um pouquinho de editorial hoje, aprenderam texto descritivo, que vocês já sabiam, mas só reforçaram na aula anterior. Então, vocês têm uma coletânea de gêneros textuais aí que a gente pode explorar. Página 12, eu não tenho necessidade de correção, porque é só um bate-papo sobre essas placas aqui. É mais uma informação. Reúna-se com os colegas para fazer um cartaz e tal, a gente não vai fazer de 1 a 6. Só vou orientar vocês aqui, que cada placa tem uma intenção. As placas de regulamentação, de advertência e de indicação. De regulamentação, geralmente são essas placas vermelhas, como a placa de parada obrigatória. De advertência, plaquinha geralmente amarela, obras, por exemplo. E a de indicação, plaquinha verde, retorno a 50 metros. Isso aqui é mais questão de trânsito mesmo, informativo. Não precisamos fazer esse debate. Acabou aqui a página 12, que estava prevista no cronograma de hoje, na primeira aula e encerramos. Agora nós vamos para as nossas apresentações. Deixa eu ver as inscrições aqui. Tia, uma coisa. Eu só te mandei um dos três textos, mas você deixa eu ver os três? Sim, eu vou na sequência aqui. Deixa eu acrescentar de quem me mandou. Seu nome já está aqui? Tia, irmão. Tá. Já está aqui. Essa é a lei. Eu tenho o nome da Rafaela. Qual é o tema da Rafaela? Eu estou aqui, tia. Pode falar o seu tema. O tema é a vida. A vida. Vai dar tempo, porque a gente está 15 minutos de live só. Vai dar tempo de todo mundo ler. Qual é o seu tema, Ian? O meu é sobre quadros de ilusões de ótica e sobre a mobilidade urbana. Eu conto essa história de um jeito, contando uma história de uma pessoa, não real, mas que eu, que, mais ou menos fictícia, mas acontece coisas reais. Beleza. Ficção e realidade. Bacana. Bárbara, qual é o seu tema? Tia, o meu é invasão animal. Ah, você fez aquela imagem dos animais lá, né? É. Fazer um animal. Vitor, eu zébio. Tia, eu não vou querer fazer. Eu não tive nenhuma ideia. Tá bom, Vitor. Se eu for de pé, para a próxima aula de redação. Tia, eu quero ler. Não, eu vou acrescentar. Eu tenho três textos, aí eu vou te falar os três títulos, pode ser? Fala só, só para eu registrar aqui, não vai caber tudo. Tá. Então, vou mostrar o... Deixa eu ver. Faça corretamente. Faça. Eu também quero ler, Tia. Vou acrescentar os nomes, só um minutinho. Finalzinho aqui. Nátaly, qual é o... Tia, de acordo com quando eu for lendo, eu vou... Você colocou o nome de um, mas eu vou ler só esse ou os outros eu também vou ler? Você vai ler um, se der tempo... Depois eu te chamo para você ler os outros, para dar tempo dos colegas lerem também. Só. Nátaly. O homem no trânsito, Tia. Como? O homem no trânsito. O homem... No trânsito. Mirela. Acidentes do trânsito. As mentes? Acidentes no trânsito. Acidentes no trânsito. Agora o outro slide aqui, Ana Beatriz. Ana. Oi. Seu tema? Animal não é só uma coisa. Animal. Você que deu esse título, né? Eu lembro. Quem mais pediu? Foi a Ana Clara? Oi. Tia. Meu tema é animal não é descartável. Animal não é descartável. Quem mais? Tá bom por hoje? Depois, se vocês quiserem, na próxima aula de redação, que é segunda, vocês podem apresentar também. Vamos, então? Tia. Oi. Eu posso fazer um texto, mas que não tem a ver com as imagens? Pode. Nesse momento, eu não quero deixar um tema muito engessado, muito preso, não. Porque eu quero que a imaginação de vocês... Mas, Tia Adriana... O meu é mais ou menos. O meu, tipo, é da ilusão de ótica e da mobilidade humana, só que quando é a história de uma pessoa. Então, não é só... Tia Adriana. Oi. Mas, pessoal, esse dever, assim, desse poema, é sobre as imagens de ilusão de ótica ou sobre as imagens da página 6? Poderia ser a de ilusão ou da página 6, que eu até coloquei aqui também, depois, ó. A proposta no cronograma estava dessa daqui, do trânsito. Aí, na aula de redação de segunda, eu acrescentei essas imagens para explorar mais a criatividade. Tia. Ok? Só uma coisa. Esse texto aí, que eu até coloquei o nome, que eu faço corretamente, o início, até talvez, que você não goste, o início, até talvez, você não goste, é porque é uma coisa, entre aspas, um pouco séria, em si. Aí, talvez, várias pessoas não gostem, mas é o que eu fiz. Mas, você aqui, o texto é de autoria sua, então, deixe que seja um texto... Eu já me trapo de elite, não. De Adriana. Seja um texto ético, que não tenha nada aqui, não possa ser lido aqui, mas, pelo que eu lembro, eu te vou montar legal o seu texto. Oi? Adriana. Luísa, você pode voltar naquelas imagens de luz de ótica, nas três? Só para tirar uma foto depois e ir criando. Ô, tia, mas aquele texto que eu te mandei é o Atenção na Estrada. Eu tenho o texto corretamente ou se proteja? Luísa, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempo maior para você, no final, quando eu paro a gravação, para o pessoal apresentar. Porque nós temos 20 minutos, tá? Tá bom. Eu vou dar tempo de apresentar, são essas imagens aqui, depois você me lembra no final. Vamos lá, apresentação do texto da aluna Rafaela. Os outros, fechem o microfone, por favor. A produção textual agora, que nós vamos ouvir, é da aluna Rafaela, com o tema A Vida. Pode ir, tia? Pode. O título é, eu escolhi a imagem 4, e o título é Céu e Terra. Um dia não saberemos onde vamos parar, vai ser no céu ou na terra, quem sabe? Mas com o tempo podemos falar sim ou não, ou falar a verdade ou a mentira. Falar, querer abraçar os outros de um jeito, só que não podemos agora. Dizer que um dia não vai mais estar aqui. De repente, queira ser uma pessoa que nunca pensou em ser, como um padeiro, um artista, um bombeiro ou uma enfermeira. Pense bem, tente fazer algo que nunca tentou e queria agora. Tente fazer o impossível ser possível na sua vida. Por fim, agradeça a vida que você tem aqui na terra, os momentos que você tem com a sua família. Seja feliz, converse com uma pessoa e fale que ame, porque depois você não sabe se vai estar mais aqui. Então, seja feliz. Muito bem, Rafaela. Que show o seu tempo. Excelente. Adorei. Para esse momento, a reflexão que a gente está passando te dá importância para a vida. E você se baseou na imagem 4, aquela que parecia um tabuleiro assim, um chave, as pessoas subindo, descendo, né? A divisão de céu e terra. Fantástica. Amei. Parabéns. Artista. Ian vai ler o texto agora. Ilusão de ótica e mobilidade. O meu tema não é muito parecido com o que eu vou falar, mas tem a ver sim. John, o artista. John era um menino galês que era muito estudioso e alento. Ele com 11 anos falava inglês e espanhol com 11 anos. Ele, ele adorava pintar. Ele desenhava muito bem. Quando ele era menor, ele, quando ele era pequeno, ele falou com o artista e desenhou um quadro de ilusão. E o artista deu muito parabéns para ele. Então, ele adorava ler, mas os pais dele não tinham muito dinheiro para comprar os livros dele. Ele foi para a Espanha com seus pais para ter uma vida melhor. Ele foi tão bem que ele foi para a Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Só ele... John abriu uma empresa com um amigo, com um amigo, mas esse amigo deu um golpe nele. Um golpe e ele ficou falido. Ele ficou falido. E começou a vender quadros de pintura que tinham ilusão. Ilusão de ótica. Começou a fazer quadros e vender na rua. Ele foi na loteria e ganhou 3 milhões. Com isso, ele abriu uma empresa. E essa empresa, ele vendeu matéria. Ele vendia matérias materiales. Ele ficou rico e falou. Os pais me ajudaram. Vou ajudar eles. Ele começou a vender quadros. Ele começou a vender uma empresa de quadros. Os quadros eram muito bonitos. Só que o problema dele era o trânsito. Ele já viu que o trânsito dele era muito movimentado. Ele tinha problema de chegar. Ele chegou muito atrasado e quase perdeu uma reunião importante. Então, ele falou com o prefeito. E ele pediu para ajudar na mobilidade urbana. E quando ele pediu isso, ajudou. E por causa da poluição também. Ele, com a sua influência, pediu para as pessoas pararem de usar carros e mais bicicletas. Além de respeitarem as leis de trânsito. E o amigo dele, que deu um golpe nele. Ele veio ajudar porque ele falhou a empresa. Muito bom. Ele veio ajudar. Ah, pensei que tinha acabado. Eu falei. Muito bom. Então, John resolveu ajudar ele. Mesmo de tudo que ele fez passar, ele ajudou ele. E ensinou ele a pintar quadros com ilusão. E ele começou a vender quadros com ilusão e fim. Nossa, você conseguiu juntar artes, plásticas, talento com política, com problemas sociais e ambientais. Sensacional. Palmas para o Ian, pessoal. Eu lembrei da sala de aula que você ia começar a ler o texto assim. E você viajava. A pintura que você parava de ler e começava a contar histórias sozinha. Eu lembrei que... Ele começava a ler um negócio. Você nem está lendo. Você está inventando da sua cabeça. Porque ele tem uma faculdade. Não, professora. Eu estava lendo mesmo. Eu estava lendo. Eu estava meio travada. Tia. Eu até sei o que ele falou. Ele estava falando mesmo. Não que eu estou falando que ele não estava. Que ele estava criando. Uma coisa que eu achei estranha é porque ele falou que os pais dele não tinham dinheiro. Aí, do nada, ele viajou para a Espanha, entrou na universidade e ele viajou. Tipo, sem fazer nada. Sabe o que acontece com ele? Ele tem uma capacidade tão grande. Não me bateu na cabeça isso. Muita gente conhece. O Ian tem uma capacidade tão grande de criação que ele tem essa habilidade de narrar mesmo sem estar escrito no papel. Então, te parabéns. Não, não tem a parte do amigo? A parte do amigo eu tive que... Eu inventei mesmo. Só para deixar mais longo mesmo. Aqui. Eu sei que você inventa essa parte. Pode fazer o seguinte. Se a professora pedir, faz uma história com um tema, tipo assim, de flores. Aí você vai, aí você não fez nada, né? Para a professora, você vai lá na frente e você inventa tudo. Aí eu começo a fazer uma história do nada. O importante é ter a capacidade criativa. Isso aí ele tenta de parabéns. A Bárbara agora vai ler o texto chamado Invasão Animal. Tia. Oi. Eu tinha mandado para você e eu esqueci de passar para o papel que eu escrevi. Ah, eu vou abrir lá no positivo 11. Espera só um pouquinho. Tá. Eu vim aqui. Bárbara. Bárbara. É isso aqui, né? É isso aqui, Bárbara. Espera aí. Eu aumentei demais. Estou diminuindo. Eu fiz um demais. Tia. Oi. Oi. Depois a pessoa lê aí. Você pula para mim. É que o meu celular está acabando a bateria. E não está aguentando. Sim. Bota para a carreira. Estou achando da Bárbara, mas achei. Vai ser um animal. Tia. O meu texto é muito engraçado porque você é a superonina. A superonina. Eu ouvi. Eu ouvi isso. Sou heróina da história. Eu ouvi. Tia Adriana aparece na história para salvar não sei o quê. Vamos lá. Pode ler. Tá. Era uma vez um pintor que em uma viagem na África teve uma ideia de desenhar todos os animais que ele viu em um único pedaço de papel. Nessa pintura, ele não quis utilizar muitas cores. Utilizou somente cor preta para destacar os animais desenhados. Visto rapidamente, você pensa que é só uma tinta preta. Mas se olhar bem de perto, são vários animais juntos. Ele não gostou da pintura, então ele amassou e jogou fora na lixeira, na sua casa. Ele tentou várias vezes pintar os animais no papel, mas nunca estava satisfeito. No final da tarde, quando o pintor foi jogar o lixo fora, ele percebeu que algo estava estranho. O saco de lixo estava se mexendo. Quando, de repente... Vou descer aqui, peraí. Os animais que ele tinha desenhado começaram a sair do papel e iam para o mundo real. Logo, o pintor percebeu que a tinta preta que ele usava era mágica. Então, ele teve a ideia de pintar a Tia Adriana, a salvadora dos animais. Novamente, a mágica aconteceu. A super-tia Adriana saiu do papel e, com o seu laço mágico, começou a pegar os animais e devolver para os papéis. Dando a ideia para o pintor desenhar cada animal no seu habitat natural. Assim, mais uma vez, a super-tia Adriana salvou o mundo. Adorei! Adorei! Não é só porque eu sou pessoal rádio, não é só muito grande. Para sempre, é bárbara, pessoal. Ah, não tem mais! Muito bom, vocês vão se dar mal. Obrigado, vocês vão se dar mal. Agora, vamos ao Cauã com o texto. Faça corretamente. Professora, não tem o meu texto? Não, não. Não, não, não tem o meu texto, sabe? É que eu ponho o meu texto, eu fiz o meu todo certinho. Tudo o que eu estava falando, aconteceu mesmo. Só que eu falei com outras palavras, porque estava muito repetitivo. Tipo, eu estava falando muito ele e ele. Entendi, mas ficou ótimo, Ian. Está de parabéns. Vamos dar segmento para ver se dá tempo de mais alunos lerem. Cauã. Tá. Faça corretamente. Daninha está ligado. Todos os dias, no mundo inteiro, muitas pessoas morrem. Não só policiais, ladrões ou acidentes de carro, o Balas Pedro diz. Pois, em avenidas muito movimentadas, existem faixas, mas as ruas são muito movimentadas e muitos carros não param. As pessoas utilizam faixas para demonstrar que elas atravessaram ali. Mas, muitas pessoas não atravessam na faixa e não esperam o sinal fechar. Assim, muitas vezes, correm alto risco de morrer. Então, eu acho que ficou certo. Parabéns, Cauã, pelo seu texto de conscientização para o grande mundo. Muito bom. E depois, na primeira foto, a gente está dizendo, as ideias vão surgir a partir de outras releituras que você vai fazendo com os colegas também. Tia, quando é papal live, como você falou, se não tiver mais aluno, eu vou ler os outros dois. Tem, já ouviu dois minutos. Tem seis minutos. Vamos para a Nátaly, com o homem no trânsito. Nátaly, alguém está chamando o tia, mas eu não sei o que foi, o que está acontecendo. Tia. Não sei quem é que está falando. Fala o nome para mim. É Rebeca. O que é Rebeca? A Ana Beatriz era sempre chamada e depois, depois, você escutava o seu lado e ela já estava se querregando. Ah, é mesmo. Havia esquecido. Obrigada. Deixa eu ir, então, na Ana Beatriz. Animal não é uma só coisa. Aí, depois, eu volto na Nátaly. Ana Beatriz, animal não é só uma coisa. Pode ler. Acho que já descarregou. Tia, pera. Vai. Eu vou ler, que eu estou entrando no Positivão aqui para ler. Quer que eu abro para você aqui? Não, gente. Já cheguei aqui. Vou ler. Tá bom. O gato é fofo. O cão é lindo. O gorila é esquisito. O rato é pequeno. Elefante é forte. O cavalo é elegante. Mas isso não é só uma das palavras. Animal não é só isca de senso. São a pura vida de viver. Eles são melhor que nós. Muito bem, Aninha. A sua habilidade aí com o poema. Eu não escutei muito bem, mas tá bom. Ela falou que ela não conseguiu falar. Muito bom. Muito bom. Ela não conseguiu falar do outro pequeno. A característica mais importante é você dar frente às suas ideias. Depois você vai aprendendo outro gênero. Agora, Nathalie, dá tempo. Dá tempo para a Nathalie ler. Pode ler, Nathalie. O homem no trânsito. Era uma vez um homem muito estressado, que não obedecia as leis dos trânsitos. Dirigia com o celular na mão, não atravessava a faixa de pedestre, andava de modo sem capacete e etc. Até que um dia, ele foi atropelado e perdeu o movimento das pernas. Depois do acidente, começou a cumprir com as leis e espalhar elas. Depois de um bom tempo, ele voltou a andar e fez um projeto para outras pessoas cumprirem além as leis de trânsito para evitar acidentes. Muito bem. Muito bem. Adorei seu texto, Nathalie. Eu sou consciente dos assuntos também. Você tá contando a história de um amigo do meu pai? Mirela, acidente do trânsito. Dá tempo para a Mirela ler? Não apareceu o meu recado ainda? Que a live vai acabar? Tem três minutos já. De volta aqui, meu celular tá sem bateria já. Tá, parabéns pelo texto. Obrigada aí. Tchau, tchau. Mirela, acidente do trânsito. As pessoas não têm mais respeito no... Elas usam o telefone no semáforo, não respeitam os veículos mais frágeis e etc. Sabe por que eu usei o Reticenses? Porque se eu não usasse, ficaria até amanhã falando dos problemas do trânsito. Agora, vamos falar dos pedestres. Vamos lá em Fortaleza, por exemplo. Lá os pedestres têm apenas 17 segundos para atravessar as ruas largas ou com faixas duplas. Então, o que podemos fazer? Só esperando para descobrir. Muito bem. Você me escolheu no editorial, como em Fortaleza. Usou as ruas largas de espíritos. Parabéns, Mirela. Ficou muito bom. Muito. Vocês estão ótimos. Dá para mudar a clara, porque animal não é descartável. É algo de malestrinho. Animais não são descartáveis. Nós vemos muitas pessoas maltratando os animais, forçando a eles se maltratarem com brigas. Já estavam cansados de brigar à força, até decidirem que não iam mais brigar. Iam se juntar para fazer a paz. O elefante, Nicolas, chamou o gorila José, que chamou o cavalo Carlos, que chamou o cachorro Lé, que chamou a gata Mimi, que chamou a ratinha Gigi. E eles fizeram uma palestra incrível sobre a conscientização de parar de maltratar aqueles que nos dão carinho e amor. E assim, o coração de todos os humanos amoleceram com tanto amor e paz, e eles entenderam que animais não são brinquedos. Tuquinha arrasou, hein, Ana? Uma defesa aí ao mundo animal. Vocês usaram muito a questão da conscientização. Estão de parabéns aí. Sem perceber... Oi, Vitor. Eu consegui fazer um texto, eu posso ler? Dá tempo. Se que eu ia lá e vi, eu já gostaria de falar um seguinte... Vou deixar o vídeo, mas gostaria de deixar os meus parabéns para vocês pelos textos de excelência. Apesar de ser iniciação, vocês estão começando agora, mas estão produzindo muito bem. Toda segunda-feira vai ter propostas de produção de texto, tá bom? Pode ler, Vitor. Aqui, ó. O título é A Rotina de Marina. Marina é uma mulher de 32 anos que trabalha em uma empresa no centro da cidade. Todos os dias ela acorda, toma o banho, coloca os dentes e vai trabalhar. Mas tem um problema, a mobilidade é o banho. Todos os dias tinha um engarrafamento. Pessoas desrespeitando o semáforo e, consequentemente, vários acidentes de trânsito. Mas hoje foi longe demais. O carro estava dirigido na contramão e causou um acidente. E Marina ficou no trânsito por três horas. E quando chegou no trabalho, quase foi demitida pelo gerente dela. Por chegar atrasada. A sorte de Marina é que a mulher da gerente teve o guarda dela e deixou ela continuar na empresa. Depois disso, Marina termina de trabalhar e acontece tudo de novo na hora de voltar para casa. Apesar de essa ser uma vida difícil, é apenas mais um dia tão mal na vida de Marina. Muito boa a sua narração, Vitor. Parabéns. Você fez desenvolver rapidinho. Você falou que a gente foi conseguida, né? Muito boa. Pessoal, a live com a participação de vocês, assim, por produção de texto, é muito bacana. A gente vai repetir isso em toda aula de redação, tá? Parabéns para vocês aí. Deixa eu só finalizar, Francisco, a gravação, que eu já falo com você. Tchau, pessoal. Até a próxima live. Até a próxima live.